Olá, você vai ver no Parlamento Brasil. Comportamento antirracista é tema de oficina no Amazonas. Profissionais de saúde do Piauí se preparam para oferecer primeiros socorros em Libras para a população surda. Lei em São Paulo dá direito à mulher de escolher o tipo de parto que ela quer ter. Congresso Nacional debate o futuro da operação que recebe refugiados venezuelanos. Educação de crianças quilombolas e indígenas é tema de audiência na Câmara dos Deputados. Escolas atingidas pelas barragens de Mariana e Brumadinho denunciam descaso e preconceito. Situações como apelidos, pés de lama, da lama. Quando você não atende um aluno, quando você coloca o profissional da educação nessa situação de luto continuado, você prejudica toda a família, toda a comunidade. Essas e outras histórias são o dia a dia do trabalho parlamentar. E esse trabalho tem o poder de impactar a vida do brasileiro, a nossa vida. E o programa Parlamento Brasil, sempre em parceria com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Em 10 de dezembro, a gente celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É um pacto mundial que define os direitos que cada um de nós, dos 8 bilhões de seres humanos, tem desde a hora que nasce e que ninguém pode tirar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. E que as nações devem promover o respeito a esses direitos. Para combater o racismo na nossa sociedade, a Escola do Legislativo do Amazonas ofereceu para a comunidade oficinas antirracismo. O programa Educando pela Cultura da Escola do Legislativo da Assembleia realiza a oficina antirracismo como parte da programação do Mês da Consciência Negra. A coisa tá preta. Segunda-feira é dia de preto. O samba do crioulo doido. Uma extensa lista de expressões que se tornaram naturais ao longo dos anos entre a sociedade, mas que atualmente são consideradas racistas. Essas expressões, elas têm um cunho altamente racista, né? Porque você relaciona as coisas ruins com a cor da pele das pessoas. E isso é uma inverdade. Principalmente aqui no Amazonas, né? A gente sabe que a maioria, a população originária é a população indígena, que foi escravizada no início da colonização. Depois foi introduzida com muita dificuldade a população africana para ser também escravizada. Então você tem uma morte dos povos originários, né? Que são os povos indígenas, que não têm a pele clara, mas que têm a pele escura. E depois você vê com a escravização e o aumento do preconceito e a discriminação contra os povos indígenas e contra a população africana, que aqui foi escravizada. A mestre Deise Benedita, da Universidade de Brasília, foi convidada pela Escola do Legislativo, da Aleã, para realizar a oficina antirracismo. A ideia é trabalhar uma nova postura de educação étnico-racial com a sociedade. O problema do racismo é deixar que as pessoas existam na sua plenitude e reduzi-las à condição de nada. Essa que é a questão do racismo, né? As pessoas que praticam atos racistas, muitas vezes, ah, mas eu não fiz com essa intenção. Porque é tão comum discriminar as pessoas, é tão comum diminuir a condição dessas pessoas como seres humanos, que as pessoas não ligam, porque tem uma coisa chamada impunidade. A oficina antirracismo faz parte da programação do Mês da Consciência Negra, do programa Educando pela Cultura. Trazer uma oficina como essa é importante que os servidores participem, é importante que a comunidade local participe, porque isso vai fazer com que as pessoas desmistifiquem algumas coisas, aprendam sobre o comportamento respeitoso, para com o diferente, para com o negro, o afrodescendente, para que a gente saiba o que falar, como falar, e entender que isso não se trata de questão, não é questão de mimimi, não é questão de não querer ser chamado disso ou daquilo, ou não querer aceitar brincadeira, que não é bullying. Não existe bullying para isso, isso é racismo, ao tratar uma pessoa de uma palavra de forma pejorativa, é racismo quando você inferioriza as pessoas pela cor da pele. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Lá no Piauí, a população surda vai ter esse direito mais aprofundado. É que os profissionais de saúde de lá estão sendo treinados para oferecer os primeiros socorros em libras, a língua brasileira de sinais. Quem traz a matéria é o jornalista Chico Costa, o primeiro repórter cego da TV Piauiense. O profissional da área de saúde tem que estar preparado para receber todo e qualquer paciente. Não é diferente na hora de receber uma pessoa com deficiência auditiva. A pessoa surda deve ser atendida da melhor maneira possível. Faz-se necessário que os profissionais da área de saúde tenham entendimento da língua brasileira de sinais, libras. Sabemos que nós temos mais de 10 milhões de surdos no Brasil, então a qualquer momento o profissional de saúde vai se deparar com o surdo. Então todos, o técnico, o enfermeiro, o médico, o condutor socorrista da ambulância, os profissionais do hospital, todos têm que saber um pouco de libras. O profissional tem que acalmar aquele paciente e mostrar para ele que estamos ali para ajudar. Isso nem sempre é possível porque alguns profissionais não conhecem a libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Para quem conhece, é mais tranquilo, a gente faz sinais e demonstra que tem que ficar calmo, que estamos ali para ajudar, conseguimos nos apresentar, pedir documentos, saber o que ele está sentindo e dessa forma dar o atendimento correto. A falta de acessibilidade no atendimento médico das pessoas com deficiência auditiva pode trazer prejuízo na vida delas. Vou dar um exemplo. Se eu não tiver nenhum treinamento, não souber nada de libras e for atender um surdo, vai dificultar a minha comunicação, não vou saber o que ele está sentindo e, consequentemente, ele pode perder a vida ou sequelas por conta disso. Aí, o contrário, se eu tiver bem treinado, souber não a língua inteira de libras, mas se eu souber pelo menos a linguagem de sinais para dizer que vai levar ele para emergência, eu vou precisar pegar um acesso, verificar a pressão. Então, isso faz uma enorme diferença e é importantíssimo, principalmente para o surdo. Eu recomendo que você faça um treinamento. Não é para você aprender uma língua, porque libras é uma língua e, às vezes, é difícil para você conseguir aprender. Mas, pelo menos, para o profissional diminuir essa barreira de atender o surdo, de pedir calma para ele, pedir para ele não se mexer, falar para ele que vai levar para o hospital, falar que tem que ficar parado, porque ele pode ter, no caso de um acidente, pode ter uma lesão na coluna e precisa colocar um colar cervical. Então, tudo isso você aprende nesse atendimento, que a gente simula com o surdo, nesse atendimento que faz a enorme diferença para o surdo, porque ele está entendendo o que o profissional está dizendo e que vai atender ele e levar para o hospital. Um dos artigos da Declaração dos Direitos Universais diz que a maternidade e a infância devem ter assistência especial. Em São Paulo, uma lei estadual assegura à mulher o direito de decidir o tipo de parto que ela quer ter. Uma lei de autoria da deputada Janaína Pascoal permite às mulheres a escolha do tipo de parto, uma decisão antes reservada apenas aos médicos e que o próprio Conselho Regional de Medicina recomenda ampliar as pacientes. Ele vem para ratificar uma resolução do Conselho Federal de Medicina que já prevê essa escolha do parto para as mulheres. Na verdade, assim, é uma escolha pelo parto seguro. A individualidade da mulher tem que ser respeitada. Então, a luta é essa. Não é simplesmente uma escolha de parto. É uma escolha do parto mais seguro para a mulher. Um outro fator é a questão da isonomia, das mulheres poderem, as mulheres que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, serem atendidas também e terem o seu direito ao parto seguro efetivado com essa lei. Um dos problemas relatados pela escolha inadequada na hora do parto é a anoxia perinatal, que significa ausência ou diminuição de oxigenação no cérebro. Se criou um mantra para os profissionais de saúde de que o parto normal é sempre melhor. E o que eu disse quando a discussão do projeto de lei, que hoje é lei, e digo agora, o que é melhor para uma mulher sair da maternidade com o seu bebê vivo e saudável nos braços. É isso que é melhor, entendeu? Não é o bebê ter anóxia por forçar um parto normal, anóxia é falta de oxigênio. Não é o bebê vir a óbito depois de ficar em UTI neonatal. Não é o bebê sair com paralisia cerebral, entendeu? Não é a mulher ser perfurada. Eu vi casos de mulheres perfuradas, bexiga perfurada, útero dilacerado, entendeu? Por forçar um parto normal que ela não queria, porque ainda quando a mulher deseja, sabe? Mas ela não queria e forçaram de todas as formas e prejudicaram os bebês, alguns levados a óbito, inclusive aqui no estado de São Paulo, infelizmente são muitos os casos, e as mulheres dilaceradas. Então o que é melhor para a mulher? Seu filho vivo e saudável no seu braço. A lei da deputada é motivada por relatos como o da enfermeira Silvia Rios, que durante o pré-natal recebeu a recomendação de parto cesariana. Mas ao entrar em trabalho de parto antes da data prevista, o bebê nasceu por meio de fórceps, um instrumento que retira o bebê quando a mãe não consegue ter contração. Um momento que seria muito feliz para mim, depois de 20 anos tentando engravidar, de tantos tratamentos, sem conseguir engravidar, foi um momento de horror. Eu fiquei quatro dias no hospital porque a minha filha ficou ectérica, e eu só chorava. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Aqui no Brasil, milhares de venezuelanos têm sido recebidos pela Operação Acolhida. O futuro da operação foi debatido na Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Sete milhões de venezuelanos já deixaram seu país. Seis milhões deles permanecem nos países da América Latina e Caribe. No Brasil, hoje são cerca de 400 mil venezuelanos acolhidos, que entram sem precisar de visto e podem optar por refúgio ou residência permanente. O Brasil é o país com o maior número de refugiados venezuelanos formalmente reconhecidos. Eles já somam mais de 51 mil. É a Operação Acolhida do Governo Federal que recepciona e organiza a entrada dos imigrantes venezuelanos, como o refugiado Joel Bautista Brito, que está há cinco anos no Brasil com sua família e hoje deu seu depoimento à Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Foi muito bonito nos abrigos quando eu cheguei com meu filho lá em Rondon 2. A documentação foi rápida, a alimentação, todas essas coisas, não nos faltou abrigo de alimento, nada. Foi maravilhoso demais. Essa comissão evidará todos os esforços para garantir que o Estado brasileiro cumpra seu papel de acolher e construir mecanismos que contribuam concretamente para o acolhimento, para a superação das barreiras e para a concessão de vistos humanitários, além de, lógico, de outras políticas de acolhida de pessoas em situação de refúgio. A Operação Acolhida é um exemplo internacional altamente reconhecido. Deve ser um motivo de orgulho para todos os brasileiros. A gente está num momento de transição da operação. Se num primeiro momento você tinha uma necessidade de resposta emergencial, agora a resposta é de desenvolvimento de estratégias de médio e longo prazo que assegurem a plena integração dessa população no país. Isso passa, claro, pelo aperfeiçoamento das modalidades de interiorização da operação, mas também passam por coisas como curso de português, promoção de integração local dessas pessoas para que elas possam efetivamente contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Toda criança tem direito à educação. É o que diz a Convenção dos Direitos da Criança. E os países devem dar importância a tradições e a valores culturais de cada povo. A educação de crianças indígenas e quilombolas foi tema de audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para tratar da educação de crianças e adolescentes quilombolas e indígenas. Este ano, o censo do IBGE deverá contabilizar também pela primeira vez a população quilombola. A iniciativa da audiência partiu da deputada paulista Samia Bonfim. E no mais, reforçar para que a gente possa destinar para todas as bancadas parlamentares, membros da Comissão de Educação, esse compilado dos cadernos que foram feitos. Acho que não só especificamente sobre o tema das populações indígenas e quilombolas, mas o conjunto deles, por exemplo, que há muito interesse em levar adiante. A gente tem a própria frente também dos direitos das crianças e dos adolescentes, que deve ser retomada, porque também ficou um pouco, não digo paralisada, mas com pouca condição de atuar. As participantes do encontro enfatizaram as dificuldades existentes atualmente na preparação de professores para este segmento da população e sugeriram cursos de ação para que o problema seja resolvido. A formação dos professores também tem sido um desafio grande para a implementação da educação quilombola, educação escolar quilombola, e além de outras questões que estão para além dessas realidades práticas que elas são evidentes não só para a educação quilombola, mas também para a educação das relações étnico-raciais, se a gente for pensar na implementação da lei de 1639, que é uma pauta muito importante, ter uma participação fundamental desses movimentos, que é a ausência de dados oficiais sobre esses grupos. Não podemos mais tratar povos indígenas como seres do passado, como se não fizessem parte da história, como se não tivessem à frente de um dos maiores movimentos organizados da sociedade civil do Brasil. Todos os direitos que tem na Constituição Federal são direitos que eles e elas conseguiram com muita luta, com muita morte, com muito derrubamento de sangue. Quando chega na aldeia, vai para a escola, a escola não tem computador, não tem o ventilador, não tem boa estrutura, não tem boas cadeiras. Muitas vezes a gente já foi liberado cedo, porque não tinha água ou merenda, a gente deixou de estudar por causa disso, o salário dos professores. A gente já foi na pista para os professores receberem salário, inclusive os professores indígenas recebem menos do que os demais, mesmo exercendo o mesmo papel. Olha, uma curiosidade. Falaram na matéria representantes da ANAI, a Associação Nacional de Ação Indigenista, e do projeto Cunhataí Iqiham. Pois bem, a ANAI é uma das instituições brasileiras que recebem apoio da Fundação Malala, da paquistanesa Malala Yushafzai. E é com esse apoio que a ANAI criou o projeto Cunhataí Iqiham, que promove a educação de meninas indígenas. A nossa matéria no vitrine de hoje não é de celebração, como a gente geralmente faz, mas é de alerta. Alerta para denúncias de violações dos direitos de estudantes e de professores das escolas atingidas pelos rompimentos das barragens de Mariana e de Brumadinho. O assunto foi debatido na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A tragédia de Brumadinho completou 3 anos e 9 meses, ou 1.369 dias, para aqueles que perderam um ente querido. Quatro corpos ainda estão desaparecidos. Tiago Tadeu Mendes da Silva, de 34 anos, Natália de Oliveira Porto Araújo, de 25 anos, Cristiane Antunes Campos, de 34 anos, Maria de Lourdes da Costa Bueno, de 59 anos. Em memória de todas as vítimas, mas em especial das quatro joias ainda não devolvidas às suas famílias pela criminosa Vale, eu quero convidar todos nós para que nós possamos iniciar essa audiência com um minuto de silêncio. As 616 escolas afetadas direto ou indiretamente pelas tragédias da mineração vivem outros silêncios. Um deles é o da ausência, não só das pessoas que se foram, mas de cuidados. Nós temos um exemplo gravíssimo que podemos trazer aqui para esse espaço de debate, que é a escola municipal do distrito de Aranha, em Brumadinho. Essa escola, ela recebe o abastecimento de água que conforme análises realizadas pela assessoria técnica independente AEDAS, está contaminado, como por exemplo, por arsênio. Então, essas crianças apresentam quadros de diarreia constantes. Eu estava nesse meio, eu vou contar, vários corpos foram encontrados aí, nessa escola aí, nessa parte desse lamaçal que está aí. E nós ali no meio, convivendo, a gente sabia que quando o helicóptero sobrevoava a escola, abaixava, descia uma rede, recolhia esses corpos e eram levados. Isso eu vi, meus colegas vivenciaram, os alunos vivenciaram, em nenhum momento foi pensado na parte psicológica desses alunos. Meu nome é Catarina Cota, tenho 10 anos de idade e fui removida da Vila Samar com Antônio Pereira. Mudei de escola, perdi meus amigos e professores. Não tive nenhum apoio psicológico da empresa Vale. Os impactos na educação que eu senti muito, desamparada e com medo. Meu rendimento caiu, custei a fazer amigos e fiquei com o meu psicológico muito afetado. Eu sofri sozinha, sem falar para minha mãe, que estava na luta e eu não queria dar mais problemas para ela. É gigantesco o número de profissionais da educação que perderam os seus e que teve que seguir dentro das escolas como se nada tivesse acontecido. É diferente do que muitos possam pensar o crime não passou, o crime não acabou. O crime segue sendo continuado e piorado. com a ausência dos atendimentos médicos, psicológicos, com a ausência de alternativas, de projetos que cuidem das pessoas, que cuidem da vida. É preciso uma conscientização de que quando você não atende um aluno, quando você coloca o profissional da educação nessa situação de luto continuado, você prejudica toda a família, toda a comunidade. Antes da lama chegar, a possibilidade de um rompimento de barragem nunca tinha adentrado as escolas. É o silêncio pedagógico. O que a gente foi percebendo? Que, de maneira geral, as escolas não tratam da discussão da mineração de forma problematizadora e muito menos estava tratando o rompimento ou as consequências dele, as possibilidades até de reestruturação numa perspectiva problematizadora. E o que era mais curioso para nós e mais danoso, não tratava o tema. Não tratava o tema. Nem nas escolas diretamente atingidas. As professoras de B disseram para nós, a gente sabia que tinha uma barragem aí, mas a gente não sabia do perigo. A gente nunca falava sobre isso com as crianças. No plano de ação de emergência, eu estava investigando e revendo esses planos esses dias e alguns planos trazem o nome das escolas, outros planos não. Minha companheira, ela também é professora, ela trabalhou durante um ano inteiro numa escola que está a três quilômetros de uma barragem, a Jusante, uma escola que está em uma área de autossalvamento e ela sequer foi informada dessa situação. Então, ela trabalhou o ano inteiro lá e não sabia, que a gente foi saber depois. Enfim, mostra dessa questão do silenciamento. Então, se ela não foi nem informada do risco, o que dirá treinada? O silêncio pedagógico seria perpetuado pela inundação de materiais institucionais nas bibliotecas e os incentivos financeiros das mineradoras. Tem um caso que é muito emblemático disso, que é o caso da mineradora CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, que atua na região da Serra do Brigadeiro, zona da Mata de Minas Gerais, e ela tem um projeto para as escolas estaduais, justamente, bastante sofisticado, que é você faz uma série de projetos, os professores e professores em nível individual, eles vão se voluntariando a participar e se você faz um número X de projetos no ano, você ganha um bônus financeiro no final do ano. Vamos falar direito, então? Agora, qual que é o problema? As mineradoras têm livre acesso às escolas, elas fazem parceria com os gestores e se você não é concursado, você não é professor concursado, você tem que ficar calado, porque você vai perder seu emprego, sim. Nós temos que ter políticas públicas para proteger também os professores, para dar autonomia para os professores. Quem esperava um alívio com a reconstrução se deparou com as dores de não se falar de um passado do qual ninguém é capaz de esquecer. Fui convidada para ver a nova escola de Bento, é uma escola perfeita, lindíssima, e eu perguntei, mas qual o projeto pedagógico vai ser construído nessa escola? Como é que essa escola vai conversar com as crianças? Por que elas vieram parar aqui? Como é que esses pais vão discutir isso? isso está sendo discutido? Não. Falei, olha, então vai ter que discutir profundamente isso, porque essa escola não pode começar como se nada, não houvesse o passado. As escolas que eram do campo renasceram nas cidades. Estudantes que antes tinham um passado, agora têm apelidos. Os resultados das nossas pesquisas mostram, inclusive, situações de discriminação entre esses sujeitos, tanto no ambiente social quanto escolar, situações como apelidos, pés de lama, da lama, que nos trazem aqui esses desafios. A comissão prometeu dar mais voz às escolas atingidas. Exatamente em respeito e rememorando o crime da Vale, Samarco e BHP Billington, nós faremos visitas técnicas em várias escolas estaduais conforme fomos demandados por comunidades escolares para fazer o acompanhamento e as discussões sobre os impactos das mineradoras nas escolas e nas suas comunidades. Ao se colocar como um espaço de escuta, o Parlamento Mineiro pretende romper o silêncio nas escolas atingidas e amplificar o que os professores dizem esperar do futuro. Nós precisamos deixar marca, não marca de lama, não marca de destruição, mas marca de conhecimento, de empoderamento. gostaríamos que o rompimento fosse pesadelo e que amanhã trouxesse de novo nossa escola de volta. Não exatamente como era, mas com voz, ouvidos, cores, com consciência que buscamos hoje. É triste ouvir de uma mãe que ela está vivendo uma situação de luto continuado, não é mesmo? Bom, a gente espera que as autoridades possam resolver essa situação e que todos os envolvidos tenham os seus direitos garantidos. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br barra tv barra parlamento brasil tem o canal da TV Senado no Youtube, vai lá e se inscreve e tem o velho e-mail, manda mensagem. Olha, muito obrigada pela sua companhia, viu? Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho